As horas vão passando e ao mesmo tempo parece que não passam. Entre um a fazer e outro, um frio na barriga, um pensamento confuso. Mas o que será? É um ouvido no rádio, um olho na TV, uma atualizada no feed pra ver alguma novidade, mas nada. Nada faz essas horas passarem mais rápido. Nem mesmo eu sei o que procuro. Já li tudo. O povo vermelho começa a se programar. Uma janta, um churrasco, um encontro no bar, na tua casa ou na minha. Pouco importa o lugar, afinal, temos que estar juntos. Chama o teu tio que tu não conversa há anos, liga pro teu amigo que nunca mais foi no jogo, convida o vizinho de porta que tu nunca conversou, azar. Chama o colorado que tu viu passar na rua, te abraça num desconhecido no bar, vai pra altitude se tiver condições, não interessa. Eu só te peço uma coisa, te junta com os vermelhos, vive esse momento com alegria. Dias como hoje são diferentes. Ah, e aquele frio na barriga? É porque simplesmente o Internacional está nas quartas de final da Libertadores da América. Vive essa magia, acredita. Para de dar ouvido aos negativos, acredita. Erguemos um gigante sobre as águas, saímos de Belém e fomos a Yokohama. Então, não duvida. De onde tu estiver, com quem tu estiver, até mesmo sozinho, torça. Torça muito, porque nós seremos. Nós temos que ser. O que nós temos que ser. Tempo, porque nós temos que ser. Obrigado.